e aí pessoal beleza analisar aqui agora minha primeira partida pensada aqui do jaski que foi ontem né porque agora eu tô gravando já passou de meia noite vou analisar aqui rapidinho enfrentei o elton mayberg de pomerode ele jogou e4 eu fiz uma francesa ele jogou d4 d5 e fiz a tarde eu joguei a variante flexível com o bispo e7 ele jogou e5 aí fica um mix de tarras de covariante da avança eu joguei c5 para pressionar o centro a gente fez essa formação aqui padrão da francesa ele defendeu assim para poder deixar a possibilidade um dia jogar cavalo e2 mas claro sai no bispo antes joguei dama b6 bispo d3 não pode tomar em d4 é tipo cd cd cavalo é cavalo d4 cavalo adequado a mão d4 código bispo em cheque então eu faço esse primeiro e aí dá tempo dele defender tudo de boa até agora aqui eu aqui eu dei uma trancada boa para pensar se eu jogava pião tuma pião e cavalo d4 ou se jogava com f6 e outras é as malucas a cabeça tipo torcer 8 normal mas acabei escolhendo esse setup aqui característico ele jogou com o bispo g5 é tomar b2 elevador b1 torre b7 não vai prestar e eu joguei como aqui mesmo deixa eu ver aqui na planilha acabei jogando torre de a e8 acho que essa posição tá mais ou menos decente é realmente necessário aumentou um pouco na dúvida se isso aqui como é que tá os tempos aqui dessa taxa sei lá se eu tô com um tempo a menos aqui nem tô sabendo mas ele jogou torceu sei se é útil e bispo d6 que é o melhor posicionamento do bispo né é aqui ele poderia ter feito a manobrinha clássica de bispo h4 bispo g3 ou bispo f4 e sabe até um b3 aqui né mas aí ele fez um lance que eu acho que começou a deteriorar a posição dele que foi esse esse agora ele cedeu muito pra meu centro né e eu tô analisando essa posição sem higiene obviamente então não sei 100% se isso aqui tá errado né mas aí a sequência que ele fez foi eu ver foi só afundando a posição dele ele jogou b4 enfraquece muito ela da dama e eu tava esperando aqui sei lá que eu não sei lá lanças como c4 na hora certa mas tem que jogar um a3 antes aqui mas aí ele jogou b5 e gerou muitos problemas aqui né debilidade casa fraca é diagonal excelente então a posição dele aqui tá bem comprometida e bem nessa posição agora quem tem centro tem que usar né e aí joguei a5 pra é me assar o garfo e ele não consegue jogar dama h4 aqui pra dar mate porque eu tenho e4 fecha o bispo e depois eu tomo cavalo aí nessa posição ele atacou minha dama aqui eu já tinha d4 peão toma d4 ea4 mas no mínimo ele iria levar alguns peões e eu não tava tão seguro de algumas sequências táticas simplesmente eu tirei a dama para d8 talvez dama c7 fosse melhor nessa posição ele ele tem que resolver esse problema né e esse problema também e ele não encontrou uma boa solução aliás eu nem sei se tem aqui já chutaria com essa posição a perdida ele escolheu bispo b1 e eu fiz o temático e4 cavalo d2 e sacrifica em h2 e essa posição é com temas de mate parado né aí ele acabou se ele jogar regime dama h4 game over não tem bispo f4 para torre f4 ele jogou esse e se jogar bispo f4 joga torre por f4 é cavalo f4 g5 então ele jogou esse e g5 ele abandonou então assim uma vitória interessante uma francesinha por ataque só para mostrar essa linhazinha que era bonitinha 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 bacana e ele não tem jogada assim para evitar tanto esse quanto isso né e a outra seqüência aqui se ele jogasse aqui na maga 4 e não tem como evitar dama h2 é pode até tentar falar alguma coisa desse tipo mas eu tenho no mínimo esse né e qual que é o mate esse né tem matinho não tem né não vai ter que ser esse aqui e aí caiu um zilhão de peças né leva mate provavelmente eu não devo tá vendo então esse tema aqui é primeiro mobilize o centro e o tema de sacrificar h2 é muito usado nesse cenários né eu mesmo já levei os temas desse na vida então a gente acaba ficando ligado né mas eu acho que a casa começou a cair no b4 de 5 das brancas mas depois c5 aqui também eu não sei que ele vai jogar aqui é uma c2 leva c4 tem que achar um lance bom aqui agora realmente eu tomei meio na dúvida resultou esse é um se você é bom mas depois eu vou olhar se começar mas 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 é esse aí e foi a partidinha aí é bom parte da pensada de amanhã tem mais quer dizer hoje daqui a pouco tem mais valeu aí e esquece de se inscrever se o nosso ninho divulgar e aí sei abraço